Nosso decore hoje vai falar de sustentabilidade e economia. É possível cuidar da natureza e do seu bolso ao mesmo tempo. Nós estamos na Cialuz, iluminato designer, mas nós vamos para o setor de energia solar. É lá que você vai saber como é possível fazer grandes economias, gastar menos energia e ainda assim contribuir com a natureza. Lucas, é você hoje que vai contar para a gente como fazer economia? É o que eu vou falar para você, fica à vontade aí. Nossa, mas que sala mais chique. Aqui que é o setor de energia solar da Cialuz. Exatamente, aqui é a área onde a gente economiza mais dinheiro. Gasto um pouco lá e economizo mais aqui. Olha que beleza. Gente, essa coisa do fotovoltaico, a gente ouve muito falar, quando se fala em sustentabilidade, que é um grande, que é uma coisa muito legal, mas essa coisa da economia também é muito bacana, né, Lucas? Olha, Linha, sendo muito sincero com você, isso é muito, muito, muito bom. Então, vamos lá, hoje além de ser algo sustentável, a gente ainda tem esse outro quesito que é uma das coisas mais importantes, você ter dinheiro aqui no nosso bolso, principalmente quando a gente paga muito caro. hoje vem subindo aí muito aí a sua conta de luz, né? E aí a gente tem essa maneira aí onde a gente consegue economizar dinheiro com isso, né? E é algo muito rentável. Que legal, Lucas. Bom, eu estou vendo aqui que a Alícia já tem uma imagem que está dizendo que você tem uma economia de 12 mil reais por mês. Exatamente, Lelinha, dependendo do quanto que você gasta, assim, na verdade você gasta 5, 10, 15, 20 mil reais e isso acaba sendo a melhor solução, né? Nesse caso deles aqui, né, eles vão gerar 12 mil e 200 reais, né, mensalmente. A gente vê que é uma grande, que é uma empresa que é grande, porque numa residência não se gasta esse valor. No caso, por exemplo, uma empresa que está economizando 12 mil reais por mês, ela gastava quanto de energia antes? Ela gastava aproximadamente 13 mil reais, tá? É que desses 13 mil reais, né, você ainda tem que pagar aí, né, ali algumas taxas, né, taxa mínima, né, quilowatt injetado, né? Então tem esses custos aí, mas praticamente 90% aí, né, muita economia, muito dinheiro e, ó, você está pulando de alegria lá, tá? Olha isso. Felicidade que sobra. A grosso modo, sem fazer muitas contas, pelo que eu entendi, a pessoa vai pagar normalmente 10% do que ela pagava. Quer dizer, uma pessoa que tinha uma conta de 500 reais por mês, ela vai gastar 50 reais por mês. Mais ou menos isso, né, o grosso modo é mais ou menos isso aí mesmo. Não vai pagar 50, mas vai pagar uns 80 reais aí, né, nesse caso. Mas tem altos consumidores aí que, né, ainda tem aí 95%, 94% de economia, né, então é muito viável. Aí vem o desejo de, poxa, eu quero ter o fotovoltaico, quero colocar. Como é que são os processos pra ter o fotovoltaico? É difícil, é complicado? Olha, Linha, é bem simples, tá? Quem tiver aí o interesse, né, liga aqui pra gente, caso tenha aí a planta, pode mandar a planta, né, Caso não, a gente vai até lá no local, pega, né, esse drone, tira as fotos aéreas, né, Desenvolve, né, todo o projeto, né, e aí, depois que der aí o ok, em 60 dias, já tá tudo pronto e tá tudo funcionando. Quer dizer que se a pessoa tem o projeto, ela manda. Se ela não tem, você vai, tira, faz as imagens aéreas, tira a foto, faz o estudo e você monta tudo, Você monta o projeto independente, porque tem gente, às vezes, que já mora há muitos anos, Nem lembra mais onde que tá o projeto, né? Exatamente. O pessoal raramente lembra, mas é exatamente por isso que a gente pega o drone, vai, bate as fotos, né, Vê quantas placas cabem, né, aonde cabem, né, quais são essas orientações, né, Então a gente faz todas essas análises, né, aí traz ele aqui, né, a gente mostra pra ele, né, Passa pra ele ali como é que vai ser, né, e aí tudo mais, e aí ele dando aí o ok, A gente já corre pra poder colocar o mais rápido possível lá pra funcionar. E qual é o tempo desse trâmite? Olha, Linha, o trâmite todo aí demora cerca de 60 dias, tá, então é bem rápido, é bem simples, tá bom? E aqui a gente tem todo o know-how, né, a gente já tá há 3 anos, já tem grandes projetos, Então independente se for, né, projeto residencial, projeto comercial, projeto industrial, A gente tá pronto, preparado, quem tiver interesse, liga aqui pra gente, Que a gente vai tá aí fazendo aí o projeto pra vocês, vamos tentar buscar aí a melhor solução possível Pra que vocês possam economizar muito dinheiro. Olha que legal, você poder cuidar do seu bolso e da natureza ao mesmo tempo, Tem coisa melhor? E tudo isso é Cia Luz, energia solar, com todo o know-how e experiência que só a Cia Luz traz Uma equipe completa, altamente qualificada, quer dizer, quer produzir energia? É Cia Luz!